Mais um jogo que nós vamos incluir no nosso período preparatório, não o jogo que queríamos jogar, mas no fundo o jogo que faz parte agora, jogarmos numa fase diferente, com mais 15 dias de trabalho, mais duas semanas, portanto é um jogo onde sentimos que estamos mais preparados, mais confiantes, também mais adaptados a tudo aquilo que tem sido a introdução de novos processos e também, no fundo, a integração e a agregação de um grupo com muita gente nova. Vai ser um jogo que esperamos que seja bastante bem disputado por ambas as equipas, temos trabalhado arduamente e o grupo de trabalho tem imposto também o foco, a ambição e a competência das jogadoras que temos nele. O Famalicão, diria que neste momento, é também uma equipa, junto com Braga Sporting e Benfica, uma equipa também com uma organização e uma estrutura muito profissional, também com bastantes jogadoras de qualidade, portanto sem dúvida será um adversário extremamente difícil e um adversário daqueles que dentro da própria Liga BPI irá discutir pelos lugares mais e mais, portanto para nós é um ótimo jogo, também para aferirmos onde estamos, para aferirmos o que temos que ajustar, o que temos que ser, o que temos que evoluir e acima de tudo para continuarmos e garantirmos que dia 11, naquilo que é o arranque da Liga BPI, estamos a 110%. Desde o primeiro jogo que já tivemos foi também o nosso primeiro teste, agora sem dúvida que estamos muito mais preparadas, tentámos consolidar todo o trabalho que foi feito desde o início da época, agora sem dúvida neste jogo vamos estar muito mais compactas, uma equipa muito mais coesa. Tem sido acima do positivo mesmo, fomos muito bem integradas no grupo e mesmo quem é novo tentou também integrar-se, porque acho que a predisposição também é muito importante nesse aspecto, em relação ao Braga, está acima das minhas expectativas, é algo que eu trabalhei anteriormente para aqui chegar e eu estou a adorar.